Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um café cremoso igual das cafeterias. Em uma tigela colocarei uma xícara de açúcar, 50 gramas de café solúvel e misturarei muito bem esses dois ingredientes. Me conta nos comentários se você gosta de café e se você já tinha tomado café assim antes. Agora vou colocar 250 ml de água quente e são apenas esses três ingredientes que usaremos na nossa receita. Irei bater com a batedeira até chegar ao ponto. Gente, com alguns minutos essa mistura vai dobrar de volume. Ah, e antes que eu me esqueça, me diga de qual cidade você nos assiste pra eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para Tereza Wanda da Angola e Cleusa Doni de Floripa, Santa Catarina. Obrigada por acompanhar nossas receitas. Olha só pessoal, já está começando a dobrar de volume e tá ficando muito cremoso. O ponto do nosso café é quando chegar nessa consistência. Aqui eu tenho esses potinhos. Vou colocar nosso café aqui pra conservar. Tamparei todos os potinhos e vou levar na geladeira. Agora vou mostrar pra você como tomar esse café. É só colocar a quantidade que você quiser em uma xícara e adicionar leite quente. E depois é só misturar bem. E nosso café cremoso já tá pronto pra beber. Ficou uma delícia! Muito obrigada por ver esse vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado dessa receita. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!